Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. das nossas resoluções de questões de concurso. Vamos continuar falando, resolvendo questões do Colégio Naval. Mais uma questão de 2008. É a questão de número 67, 67, que estamos fazendo esse importante concurso, que é o concurso do Colégio Naval. Vamos ler a questão? A questão é bastante interessante, uma questão diferente, uma questão bastante original. Diz assim, quantas vezes inteiras a raiz de 5 cabe na raiz cúbica de 10? Aí vem 5 itens, 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes, né? Vezes inteiras, perfeito? Vamos resolver? Gente, é claro, se eu perguntar a você assim, quantas vezes o 3 cabe no 15? Perfeito? Eu vou dividir o 15 pelo 3. Quantas vezes o 4 cabe no 40? Eu vou dividir 40 por 4, vou encontrar 10. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Quantas vezes inteira a raiz de 5 cabe na raiz cúbica de 10? O que eu vou fazer é dividir a raiz cúbica de 10 pela raiz quadrada de 0,5. Perfeito? Só isso. E a partir daí é só um algebrismo, né? Continha com radicais e tal, né? Envolvendo o cálculo de radicais. Vamos trabalhar então, gente? Vamos lá, olha como é que eu escrevi aqui. Raiz cúbica de 10 sobre raiz quadrada de 1 sobre 2. Em vez de colocar o meio, né? Sempre ruim trabalhar com números decimais. Eu transformei na sua forma para a fracionária 1 sobre 2. E aí eu tenho assim, ó. Raiz cúbica de 10, raiz quadrada de 1 sobre 2 é o mesmo que raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Está claro isso? Não é isso, ó. A raiz de uma fração é a fração dessas duas raízes. Está claro? E aí o que é que eu vou continuando? Vamos continuar? Gente, dividir raiz cúbica de 10 por raiz, né? Por quem? Por raiz de 1 sobre raiz de 2. E a gente sabe que dividir frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E foi isso que eu fiz. Raiz cúbica de 10 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz de 1. Interessante, né? Raiz de 1 é 1. Então, isso aí desapareceu. Nós acabamos de desaparecer com o denominador. Então, temos, então, raiz cúbica de 10 vezes raiz quadrada de 2. E aqui é importante a gente fazer o seguinte. Eu só posso multiplicar radicais que possuam o mesmo índice. Não é importante que seja o mesmo radical. Não, né? O mesmo radicando. É importante que tenha o quê? Mesmo índice. Eu só posso multiplicar radicais que possuam o mesmo índice. E o que eu vou fazer aqui é isso. Eu vou transformar ambos os radicais em radicais de mesmo índice. E para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o índice de cada um deles por um número de tal maneira que eles fiquem com o mesmo índice. Aqui é 3, aqui é 2. O MMC entre 3 e 2 é 6. Então, se eu multiplicar o primeiro por 2 e o segundo por 3, eu vou conseguir transformá-los em radicais de mesmo índice. Perfeito? De mesmo índice. Tá bom? Olha só. 3 vezes 2, eu vou chegar quanto a 6? Que é o que eu quero, não é isso? 3 vezes 2. Mas para multiplicar o índice, eu tenho que levar o meu radicando a esse índice também. Eu multiplico aqui por 2 e multiplico esse expoente do 10. Está aqui 10 elevado a 1. Eu vou fazer 1 vezes 2, vai ficar 2. 3 vezes 2, 6. Olha lá. 3 vezes 2, raiz de quem? Aqui vai dar raiz sexta de 10 ao quadrado. Vamos ver agora o segundo. Olha lá. Eu vou multiplicar agora por quanto? O índice por 3. O índice é 2. Vai ficar 2 vezes 3, vai passar a ser 6. E vou multiplicar o expoente do 2, que no caso aqui é 1, também por 3. Eu sei que o radical não se altera se eu fizer isso, né? Multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo número que não seja zero. Perfeito? Então, eu tenho aqui raiz sexta de 10 ao quadrado e tenho agora vezes raiz sexta de 2 ao cubo. Raiz sexta de 10 ao quadrado é 100. Raiz sexta de 2 ao cubo é raiz sexta de 8. Perfeito? Então, raiz sexta de 100 vezes raiz sexta de 8. E agora eu posso multiplicar. Como é que eu multiplico? Para multiplicar radicais que possuem o mesmo índice, eu conservo esse sinal de raiz com esse índice, né? E multiplico os radicandos. 100 vezes 8 dá 800. Raiz sexta de 800. Bom, cheguei à minha resposta. O que eu tenho que descobrir agora é que número é esse, né? É difícil, gente. Que número será esse? Raiz sexta de 800. Isso vai dar quanto? Vamos analisar o seguinte. Olha só. 2 à sexta. Sabe quanto é 2 à sexta? É 64. Perfeito? Olha só. Vamos ver quanto é 3 à sexta. 3 à sexta é 729. É o mesmo que 9 ao cubo, né? Isso é 9 vezes 9 vezes 9. Isso me leva a 729. Perfeito? Quanto é o 4 à sexta? Olha, já é 4.096. Já pula muito, né? Eu quero chegar a um número bem próximo do 800. Estou descobrindo o seguinte, ó. Esse número bem próximo do 800 é o 729. Ou seja, a raiz... Se eu perguntasse, se eu fizesse assim, a raiz sexta de 729, isso daria 3. Então, quer dizer que a raiz sexta de 800 é um número um pouquinho maior que 3. Olha lá. Raiz sexta de 800 é um 3 vírgula alguma coisa. Eu não sei nem o que é, nem o que está me interessando. Por quê? Eu quero saber quantas vezes inteiras ele cabe. Uma raiz cabe na outra. Perfeito? Se a raiz sexta de 800 é 3 vírgula alguma coisa, ele caberá 3 vezes. Quantas vezes inteiras, ele cabe 3 vezes inteiras. 4 vezes já não caberia, mas 3 vezes inteiras ainda cabe, ainda sobe uma merrequinha por aí. Tá bom, então, gente? Resposta certa, então, para essa bonita questão, a questão original, a questão que mexe com essa coisa de cálculo de radicais, transformação de radicais, transformar para o mesmo índice, dois radicais de índice diferente, né? A gente mexe alguns detalhes interessantes. E esse finalzinho aqui, né? Que tem essa coisa da gente pensar um pouquinho, atribuir valores, né? O que mais próximo chega a 800 é o 729, que é a raiz cúbica de 3. Então, raiz sexta de 800 é 3 vírgula alguma coisa. Resposta certa, letra C. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, reafindo aqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, esse assunto cálculo de radicais está muito bem explicadinho. Então, você que é concursando e precisa desse assunto no seu concurso, vale a pena dar uma passadinha e dar uma estudadinha lá no nosso site. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, também chamado canal Luiz Fernando Reis, que é o nome desse amigo que nos fala. Dessa maneira, você poderá acompanhar as nossas videoaulas. Você poderá ser atualizado sempre que postarmos uma nova videoaula. Perfeito? E para isso, você clica nesse link, o YouTube vai redirecioná-la a uma página, e nessa página, então, você terá duas opções. Uma delas, você marcando, você será comunicado por e-mail sempre que nós postarmos uma nova videoaula. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.